E ó, vamos falar agora de decoração junina? Tá chegando São João. E pra receber a sua família com maior estilo, nada melhor do que uma decoração que faça jus, né? Por isso, a nossa querida decoradora Paula Queiroz vai mostrar pra gente algumas dicas de como deixar o ambiente ainda mais bonito. Ela que foi inclusive responsável pelo toque junino do nosso estúdio. Está o vivasso aqui, Paula, maravilhosa. Olá, querida. Bom ter você mais uma vez aqui. Você deixou nosso cenário lindo. Muita gente em casa fala, ah, eu quero fazer assim um cenário tão bonito quanto. Aí a gente, atendendo a pedidos, claro, trouxe a Paula aqui pra poder ensinar. Pra começar, o que a gente vai precisar? Pronto, nós vamos precisar de um vazinho, porque São João tem que ter um vazinho de barro, né? Tem que ter flor, que é a nossa florzinha aqui, tem que ser o girassol e fita. Então a gente vai trabalhar esse vazinho, aí eu vou colocar um detalhe de chita, gente, porque chita é tudo. Tem que ter chita, tem que ter xadrez, tem que ter detalhe, tem que acompanhar o detalhe da sua casa, o detalhe da sua mesa. Então vai fazer a diferença. Um vazinho lindo, olha, já dá outra vida no vaso. Verdade. Aí a gente vai dar um lacinho com essa chita, certo? Depois a gente vai utilizar uns acessórios básicos, gente, um laço com girassol, que já vai dar uma vida, como vocês viram. Você fez um laço aí, mostra só pro pessoal que você conseguiu fazer. Eu fiz um laço aqui, ó, o lacinho. Eu vou só prender com cola quente, pra ele não ficar caindo. Hum, certo. Segredo, né? Isso. Vou dar um acabamento com girassol. Olha só, que isso. E aqui nessa lateral da borda, a gente vai trabalhar algumas bandeirinhas de fita, que eu já fiz, já deixei prontinho pra adiantar. Que isso. Não, tô impressionada com a criatividade e facilidade, ó, vai, coloca isso, coloca aquilo. A gente vai olhando assim e ele vai tomando vida, o vazio que era de barro e que, né, estava liso, agora tá tomando vida. Chapeuzinho, gente, um chapeuzinho, olha só, que charme já dá o chapeuzinho. E tudo isso a gente encontra em armarinhos, lá no mercado central, né? Isso mesmo, no nosso mercado a gente encontra bastante coisa. Praticamente quase tudo a gente encontra no mercado. Porque não pode faltar girassol, gente. Essa época é a época do girassol, é a época da chita, é a época do barro. Olha que lindo. Olha só, um arranjinho desconstruído, lindo pra você trabalhar na sua mesa. Eu adoro toda essa ideia, né, de desconstruído, né? Então assim, olha só, ficou perfeito, gente. E rápido, né, você vê a praticidade da Paula. Paula, ficou muito lindo esse vaso. Já vai dar um charme, já vai dar um toque, né? E aí a gente pode incrementar também. Pode incrementar, a gente pode usar ele com a nossa chita. Lembra da chita que eu falei? Sim, já. Então a gente pode utilizar a chita, colocar ele preso e já vem com o chapeuzinho, gente. Olha, o chapeuzinho na ponta da mesa. E aí já faz esse detalhezinho. Ai, que lindo. Pra dar um charme a mais na decoração, ó. Eu já prendi o chapéu só pra ganhar tempo, pra ficar mais prático. Amarrou o chapéu com fita, deixa a fita pendurada pra dar o charme. E a mesa já... Fica mais bonito, fica. Olha aí. Aí você já vai dar, vai ter o seu vasinho. Perfeito. Com acessório. E aí você vai fazer a sua passadeira, combinando com o detalhe do seu vaso. Que isso! Lindo, lindo. Mesa pronta já, com a passadeira e o vaso. Com a passadeira e o vasinho. Muito legal. E aí a gente pode incrementar também com outros itens, né? Com outros itens. Que a gente encontra no mercado, inclusive. Exatamente. Eu trouxe essa peneirinha, que é, no caso, um abano, que pode utilizar. A gente tem também a cestinha, gente, pra colocar o nosso amendoim. Sim. Tem que ter, né? Porque a cestinha é o básico pra gente colocar o nosso amendoim. Então, Paula, eu não queria conversar isso com você agora, porque eu acho que não era oportuno. Mas, amiga, você colocou a cestinha com amendoim. Um dia, no outro, sumiu o amendoim do ao vivo. Aí, assim, a questão é que a gente tem que estar repondo, né? Isso. E não pode ter, né? Exatamente. Tem alguns convidados, né? É. É um segredo nosso. Era um segredo nosso. Já tem um escudo do sabão, entendeu? Que sumiu, assim. Você deixou com a cestinha com os amendoim. Já pronta pra os convidados. Foi. Minha filha, mas sumiu. Então, assim, não pode faltar amendoim, não é isso? Com certeza. Não pode faltar amendoim. Que legal, ó. E é isso. Você pode pegar a cestinha, fazer o mesmo que você fez ali com a chita. Fazer o mesmo detalhe. A gente pode usar também. Ou pode botar... Só um laço já dá um charme, gente. Ai, que legal. Lembre de dar sempre o arremate com o girassol. Certo. Maravilha. Olha, ela já ensinou a fazer com a chita. A gente pode enrolar com a chita, mas ela já tá dando outro toque aqui. Faz um laço. Não, ela faz aqui numa rapidez, gente, que eu tô impressionada aqui com a facilidade. E o girassol. Olha que lindo! Pronto. É só colocar pra compor na sua mesa, já fica... Paula, eu sei que sua agenda tá lotada, mas ainda dá tempo, né? Dá tempo, dá tempo. Quem quiser entrar em contato pra você também fazer... Adereços. Decoração. A partir de vasos também. A gente tem bastante coisa. Tudo você faz a decoração na hora, né? Na hora. A empresa que quiser decorar nesse período, né? O arraiar que você fez. Aquele arraiar, quer montar aquele arraiazinho rápido, quer fazer um fundo pra tirar foto, a gente faz. Maravilha. Paula, quero te agradecer demais. Eu que agradeço. Muito obrigada pelas dicas, viu? E o cenário da gente também, que tá tudo muito lindo, viu? Obrigada a você. Entre em contato com a Paula, tá passando o Instagram aí, maravilhosa. Muitíssimo obrigada e um feliz... Eu que agradeço. São João, São Pedro, né? Que bom que a gente tá de volta com isso. Tava com saudade desses momentos especiais. Olha, tudo muito lindo. Ficou lindo. Ela é muito, muito dedicada, gente. Paula Queiroz, maravilhosa.